Você tem que se perguntar se não há um plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico. Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida. O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. A evidência sugere que há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E obviamente temos zoológicos, fazemos pesquisa animal. Nós os usamos para teste de drogas. Mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. Eles que estavam tentando ajudar. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo. Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos. Houston, Texas. 11 de dezembro de 1992. Em um dos casos mais estranhos de abdução alienígena já registrados, oito pessoas relataram que foram abduzidas por uma espaçonave extraterrena. O mais estranho ainda é o fato de que essas mesmas oito pessoas foram supostamente abduzidas de novo, três dias depois. Daryl Sims, ex-agente da inteligência dos Estados Unidos, foi o primeiro a investigar esses casos distintos como um único evento. Todas essas pessoas voltaram com informações idênticas. São as mesmas histórias, mesmo local, mesma entidade. É tudo igual. Eu fiquei absolutamente surpreso com a exatidão das informações. Todas elas ficaram separadas e apartadas umas das outras. Ninguém tinha qualquer conhecimento sobre abdução em massa. Cada um dos autoproclamados abduzidos relatou ter sido levado a bordo de uma nave pequena que os transportou para uma espaçonave muito maior. E assim que entraram, eles encontraram outros seres não humanos abduzidos. Todos eles foram levados para um saguão enorme, que parecia um museu. Parece que eles haviam coletado várias espécies, animais, pessoas, de tudo um pouco. Nessa sala onde eles se encontravam, havia aquários em formato de tubo e de cubo. E de acordo com os relatos das testemunhas, nesses aquários, eles viram criaturas que nunca haviam visto. E também criaturas do planeta Terra. Quando observamos o cosmo, temos que nos perguntar se ele contém seres de diferentes tipos e com características animais. Seres com cabeça de pássaro, seres com cabeça de outros animais que existem no cosmo. Milhares de pessoas abduzidas nos forneceram informações sobre uma variedade ampla de seres extraterrestres. Com todos os tipos de aparência e formas. E então nós podemos pensar que, neste universo, existem entidades extraterrenas. Com todas as formas, tamanhos e características que nós podemos imaginar. Com forma de inseto, de polvo, de gatos ou pássaros gigantescos. Existe alguma ligação genética verdadeira entre alguns desses seres extraterrestres e uma linhagem dos animais que temos aqui na Terra? É possível que os testemunhos dados por oito pessoas abduzidas em Houston e inúmeros outros relatos de encontros com alienígenas parecidos com animais, indiquem que os humanos não são a única forma de vida na Terra que foi capturada e examinada por visitantes extraterrestres? Foram apresentadas provas que sugerem que a evolução sozinha não pode ser a responsável por todas as espécies presentes no reino animal. Isso pode, de fato, ser prova não só do design inteligente, mas também do que eles acreditam ser a intervenção extraterrena. Existe uma espécie de cachorro, mas observe desde os chihuahuas até os são bernardos e bulldogs e todos os outros. Todas essas mudanças ocorreram em menos de alguns milhares de anos. Isso é loucura. É como partir dessa criatura general parecida com um lobo e chegará a essa enorme variedade de cães. Existem fósseis de girafas com pescoço curto. E nós temos as girafas atuais. Mas não existe uma forma intermediária. Se você, de repente, der à girafa um pescoço muito maior do que ela tinha, muitas coisas têm que mudar. A regulação da pressão sanguínea tem que mudar. Tem que ter um coração diferente. Ela vai comer coisas diferentes com o pescoço maior. Todos os softwares do animal têm que ser reescritos. Está me dizendo que isso tudo aconteceu da noite para o dia? Isso é prova de que a humanidade foi criada por seres de outro mundo que estão geneticamente ligados a animais que existem na Terra até hoje. Ou os extraterrestres se disfarçaram como animais para ficarem mais simpáticos e aceitáveis para os primeiros humanos. Poderíamos estar lidando com extraterrestres, seres de outro planeta que escolheram encarnar na forma de gato e cachorro e outros animais, para guiar os humanos e também disfarçar sua verdadeira forma para se manifestarem na Terra numa forma que seria talvez mais aceitável aos humanos. Zeus é um dos deuses mais conhecidos do panteão grego. E nós temos Zeus se transformando num touro, que faz parte da história de como o povo europeu, a Europa foi formada. Nós temos Zeus se transformando num cisne, Zeus e Leda. Nas tradições da África Ocidental, as tradições do Vodú, Papa Legba, como ele é às vezes chamado, com muita frequência aparece na forma de uma variedade de animais. Na cultura pauni nativa americana, o deus céu, o deus criador, o grande espírito, nunca vinha numa forma direta. Mas usava formas de animais, muitos animais diferentes, como modo de se comunicar com os humanos. É possível que os alienígenas tenham colocado certas criaturas neste planeta, para que os humanos pudessem aprender com elas e recriar suas habilidades? Em todo o reino animal existem outros organismos, que também têm habilidades surpreendentes. O tesouro rola-bosta consegue empurrar o equivalente a mil e cem vezes o seu peso corporal. Os camarões mantis conseguem ver coisas como a luz polarizada, o V e luz infravermelha. As lulas e os polvos mudam a coloração do corpo, e os padrões e até mesmo a textura da pele, à medida que se movem por substratos diferentes. E isso é realmente incrível. Eu acho que existem tantos tipos de criaturas com inteligência neste universo, que ficaríamos chocados. Eu acho que o ambiente determina qual vai ser a nossa aparência final. E com o tempo, a complexidade de quem você é fisicamente se adapta ao planeta. Se virmos algumas das ilustrações sumérias, vemos uma cabeça de pássaro sobre um corpo humano bem forte. Olhamos as pinturas egípcias e vemos um ser humano com um crânio alongado e a pele bem verde. E há uma correlação direta entre os avistamentos modernos que as pessoas estão relatando, tanto de experiências de abdução, bem como o que ouvimos em depoimentos, e o que vemos nos registros mais antigos de contato com os deuses. São as mesmas pessoas. Elas nunca foram embora. Se a vida inteligente evolui de forma bem diferente em outros planetas, como os cientistas tradicionais sugerem, então, por que tantas pessoas descrevem encontros com extraterrestres que têm características humanas? Pode ter sido uma civilização alienígena primordial que semeou o universo. Ao longo do tempo, a imagem de criaturas com dois braços, duas pernas, um dorso e uma cabeça, dois olhos e uma boca, dominou ao longo dos relatos de atividades alienígenas e avistamentos. Pode haver uma miríade de diferentes formas que a vida inteligente assume ao redor do cosmo. Quando olhamos para o registro de seres de outro mundo que visitaram a Terra, eles apresentam características diferentes. Têm cabeças de aves, cabeças de cão, formas de répteis. É possível que sejam as formas que esses seres assumem em seu planeta natal, e até pode ser que eles coexistam com seres diferentes deles. É possível que existam seres inteligentes semelhantes que evoluíram de forma diferente de nós em planetas ao redor do universo? E se existem diversas espécies, a Terra teria sido visitada por mais de uma raça de alienígenas? As histórias não estão apenas em histórias de seres divinos do passado, mas em avistamentos que ocorrem até hoje. Cambridge, Massachusetts. Fevereiro de 2013. Analisando dados recolhidos pelo Telescópio Espacial Kepler da NASA, astrônomos do Centro de Astrofísica de Harvard-Smithsonian anunciam que 6% das estrelas anãs vermelhas têm planetas habitáveis semelhantes à Terra. Como as estrelas anãs vermelhas queimam por muito mais tempo do que o nosso Sol, a descoberta levanta a possibilidade de que a vida nesses planetas seja muito mais velha e bem diferente da vida na Terra. O ambiente desempenha um papel fundamental no modo como os organismos evoluem. Então podemos imaginar que a evolução em um planeta diferente possa seguir os mesmos tipos de regras, mas tem resultados finais totalmente diferentes. Portanto, tem uma aparência bem distinta. Basta ir a qualquer outra estrela com planetas ao redor. A inteligência vai surgir por causa das crises, vai surgir porque você só pode sobreviver com essa inteligência. Mas poderia ser um réptil. Ou algo semelhante ao réptil. Poderia ser um quadrúpede. Poderia ser uma criatura parecida com um molusco. A causa pode ser a mesma, mas o resultado final, anatomicamente, é bem diferente. West Virginia, setembro de 1952. Várias testemunhas dizem ter visto uma bola estranha de luz cruzar o céu noturno e pousar em uma área arborizada nas proximidades. Aqueles que investigaram o local do acidente afirmam ter visto uma criatura parecida com um pássaro com 3 metros de altura e olhos vermelhos brilhantes. Era uma criatura humanoide enorme, medindo de 3 a 3 metros e meio de altura. Tinha olhos brilhantes em chamas e emitia faíscas e flechas de luz. Foi descrito como tendo uma cabeça que parecia um capuz, não muito diferente de uma carta de as de espadas num baralho. Todo o grupo foi unânime em sua crença de que o objeto, ou a criatura, era totalmente real. Que estava ligada ao sobrevoo da estranha luz e também a luz vermelha pulsante que eles viram. Curiosamente, a mitologia indígena americana também descreve uma criatura metade ave, metade humana, que conviveu com a humanidade no planeta há milhares de anos. Os apaches tinham uma figura demoníaca, o homem coruja gigante, que petrificava as pessoas com o olhar. Era realmente uma presença aterrorizante que podia vir a qualquer momento, principalmente no céu noturno, quando as corujas voam. É um tema muito comum em diversas mitologias nativas americanas, que em algum momento no passado, a Terra foi invadida por monstros assustadores de várias formas. E a grande coruja, ou o homem coruja, é uma dessas representações. As histórias de homens corujas e outras criaturas estranhas descreveriam os seres que os nativos americanos realmente encontraram e indicam mitos de criação semelhantes de deuses que se assemelham não apenas a pássaros antropomórficos, mas também a répteis, insetos e criaturas do mar. No mundo todo, nós temos estatuetas, esculturas, pinturas, pinturas rupestres de criaturas muito bizarras que podem ser encontradas em todos os continentes. E quando as comparamos, vemos que são incrivelmente semelhantes. Então é preciso saber se as estatuetas e esculturas dessas diversas representações dos supostos deuses estão realmente enraizadas em algum tipo de realidade. Será que nossos ancestrais realmente encontraram essas formas de vida inteligentes milhares de anos atrás? E se foi assim, o que eram? Nós estimamos que sejam muitos e precisamos fazer alguma coisa. No campo da ufologia, existem vários tipos de alienígenas relatados. Isso inclui humanoides alados, como o Homem-Mariposa, o Batman de Houston. Também inclui os chamados insetoides, que, como o nome sugere, parecem grandes insetos. E também tem os reptilianos, criaturas bípedes que lembram répteis. Eu acredito que é bem possível que eles tenham se adaptado e se desenvolvido fisicamente em relação às condições em seus planetas natais. Poderia haver uma conexão entre os deuses de aparência estranha representados por civilizações antigas e os atuais encontros com extraterrestres? Será que estamos de fato vendo seres semelhantes aos descritos pelos nossos ancestrais há milhares de anos? Apesar dos muitos tipos de alienígenas relatados, há certas semelhanças nesses avistamentos. A MUFON é um dos grupos de pesquisa de ufologia mais longos e respeitados que se conhece no mundo todo. Os estudos da MUFON sobre pousos de OVNIs e casos de humanoides mostram que a maioria dos eventos ufológicos envolvendo entidades gira em torno de avistamentos de criaturas que são humanoides. Ou seja, tem dois braços, duas pernas, um corpo e uma cabeça. Quando analisamos os diversos relatos de extraterrestres que vêm para a Terra, todos eles geralmente têm uma forma humanóide. Então parece que a forma humana é uma forma bem universal. Agora, isso implicaria que a nossa linhagem é algo que é bípede. Se uma criatura anda na posição vertical com o rosto de um inseto ou o rosto de um ser humano, isso não importa. Você ainda tem uma criatura de duas pernas que se originou em algum lugar. O número de deuses que parecem humanoides sugere que há um ancestral comum para toda a vida inteligente no universo. E talvez estejamos prestes a redescobrir esse ancestral comum. Poderia haver uma fonte comum para toda a vida inteligente no universo? Uma espécie primordial que semeou diversos planetas com seres parecidos com os Greys em um futuro distante. Alguns sugerem que a razão pela qual os alienígenas Greys parecem ter corpos atrofiados é porque ao longo do tempo o corpo deles mudou. eles também tinham em algum momento músculos maiores mas como se tornaram viajantes espaciais seus músculos atrofiaram. Quando você vai para o espaço não tem pressão atuando sobre você então os músculos não são utilizados. Você perde os músculos rapidamente. O que acontece também é que os ossos começam a atrofiar. Estamos falando de missões cada vez mais longas no espaço e para Marte ir mais longe e os astronautas são submetidos a essas tensões por um longo período de tempo. É possível que os alienígenas Greys em algum momento fossem mais parecidos conosco do que quando estiveram no planeta? Então estamos realmente no mesmo caminho e estamos nos tornando cada vez mais parecidos com os alienígenas Greys. A nossa linhagem surgiu devido a outros extraterrestres que são semelhantes a nós. Talvez a linhagem tenha começado em outro lugar milhões e milhões de anos atrás. os seres humanos e talvez até outras raças extraterrestres que os nossos antepassados encontraram são descendentes dos Greys? Esses viajantes de outro mundo teriam gerado vida inteligente não só aqui na Terra mas em todo o universo? E o curso da evolução humana vai nos levar a ser cada vez mais parecidos com eles? Talvez descobramos que o nosso verdadeiro destino é continuar a missão deles e um dia nos juntar aos nossos ancestrais alienígenas nas estrelas.